Olha o carro do Gordo, eu amo o carro dele. Vocês são terríveis. Deixa ele só. O Gordo vai virar o carro, vai virar o carro e vai jogar ele em todo mundo. Esse carro aí, meu, acerta aí, deixa ele assim, ó, de frente pro mar, que eu quero filmar ele assim como se ele fosse entrar no mar. Tá ligado? Tipo assim, tipo assim. Tipo assim, ó. Só que não, só que não. Você deixa ele bem assim, ó, tá ligado? Não, não é água, não é fácil. Você consegue sair? Ih, encrencou aquele? Peraí, peraí. Puta que pariu. Fito da puta. Fito da puta. Fito da puta. Eu acho que ele se revoltou. Olha, a chuchu de areia tudo aqui. Não, 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 não fica pra desculpa. Fica, eu acho que tá caindo, eu sou a gente de água. Vai, vai, vai. O que que eu tenho que ter uma conheça aqui, ó? Olha, tá vendo? Vai, vai. Vamos seguir a acima. Vem com a acima. Vai. Não, não, isso. Olha de graça. Já ele tá lá, ó. E esse? Parado. Hihihi. O que que é 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 que é. Oi? Olha o chiqueiro que tá meu carro e o cara jogou areia em mim, vai te fuder, velho. Prefeito, você fica aí, não é o Felipe, não é o Felipe, tá vendo? Vai, vai de areia no seu braço aí. Vai areia até no meu ouvido. Olha aí, areia. Peraí, quer cocô? Cocô. Tudo areia. A voltinha. Maltinha, voltinha. Maltinha. 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 Vai por isso!